Olá, eu sou a Tia Lu e no vídeo de hoje, dando continuidade ao tema Festa Junina, eu vou deixar aqui para vocês três modelos de atividades. Aqui estão as atividades que eu desenvolvi para o trabalho de hoje, eu espero que vocês gostem. Eu fiz o espantalho, aqui o balão e também esta fogueira. Nós vamos começar pela fogueira, tá? Eu vou deixar este molde para vocês no jeitinho de imprimir. Se quiser maior é só ampliar, se quiser menor é só reduzir, tá? Aí vai de acordo com a necessidade de vocês. Com esta imagem vocês podem estar trabalhando a pintura, aí vocês vão fazer a descoberta de cores junto com as crianças e elas irão fazer uma pintura bem legal aqui, olha. Vai descobrir as cores para fazer o fogo e também aqui quais cores elas vão juntar para fazer o marrom e pintar esta parte aqui da madeira. Aí vocês vão estar orientando e as crianças vão fazer um trabalho bem bacana. Eu deixei esta fogueira aqui para mostrar a vocês. Aqui, olha, eu cortei no EVA, tá? Aqui é um ímã de geladeira, mas vocês podem fazer também com esta imagem aqui um trabalho de colagem. Aí vocês vão cortar, tá? No papel colorido e as crianças irão colocar aqui, olha, sobre esta fogueira e fazer um trabalho bem bonito de colagem também. Vocês encontram aqui no canal o passo a passo para a confecção deste ímã e tem também os moldes. Eu deixei para vocês. É, está super fácil aí se tiver interesse em confeccionar, tá? Eu deixei estes papéis coloridos aqui para mostrar a vocês. Este papel aqui é um papel fino, tá? Mas vocês podem usar também o papel color set. Se a criança já souber recortar sozinha, ela irá fazer este processo, né? De recortar, de colar também. Agora, se ela ainda não souber, né? Aí vocês irão fazer este processo e elas irão apenas colar, tá? O trabalho fica bem bacana, porque assim, cada um faz do seu jeito, coloca a sua criatividade e o resultado final é muito legal. Outra sugestão de trabalho usando esta fogueira é tirar estes traços, tá? E deixar, né, para as crianças desenhar o rosto. Vocês podem também oferecer, né, olhos como este daqui, ó. Aí irá colar, né, os olhos e finalizar depois riscando o nariz, a boca, a sobrancelha. Aí elas vão fazer o rostinho do jeitinho que elas conseguem, tá? Eu também acho bem legal o trabalho sendo feito deste jeito. Este outro modelo de fogueira aqui, eu fiz no EVA também. É um ímã de geladeira, como o outro que eu mostrei. E aqui, olha, o fogo é um pouquinho diferente, olha. E aqui eu fiz o rostinho usando aquele mesmo modelo de olhos que eu havia mostrado aqui para vocês. Esta fogueira também eu deixei o passo a passo e o molde aqui no canal, tá? Vale a pena conferir. A segunda sugestão de atividade que eu vou deixar aqui é este balão, tá? Vocês podem fazer também colagem, pode fazer pintura. Vocês podem pedir, né, para as crianças colorirem também. Aí, né, vai de acordo com o que vocês estão trabalhando no momento, tá? Para fazer esta atividade aqui de colagem, vocês vão precisar de papel colorido, como este, tá? Pode ser o papel fino ou pode ser o papel color set, que vai dar certo também. Agora, vocês vão precisar dividir, tá? Em partes, como eu fiz aqui, olha. E recortar, vocês irão usar as cores que vocês estão trabalhando aí com as crianças ou então as cores que vocês gostam mais. É, se a criança já sabe recortar, né, elas vão poder fazer seu próprio trabalho, tá? Sozinhas. É recortar e colar. Agora, se a criança ainda não sabe, vocês vão fazer este processo por elas, tá? E depois elas vão apenas organizar, né? Como um quebra-cabeça e colar. E depois aqui, olha, nesta parte aqui, vocês podem estar cortando barbante colorido, tá? Ou algum outro tipo de fita, ou recortar no papel mesmo, né? Essas fitas aqui, essas tiras bem finas e as crianças irão finalizar fazendo esta colagem. Este balão aqui, eu recortei no EVA, tá? Coloquei estas fitas para fazer este acabamento. Ele também é um imã de geladeira, tá? Tem vídeo e passo a passo no canal. Outra dica que eu vou deixar para vocês trabalharem esta imagem, é pedir a criança para colorir, tá? Elas podem usar o canetão, o giz de cera ou o lápis de cor. É, e depois, né, finalizar com o brilho a cola. Vai dar um acabamento bem bonito neste trabalho, tá? As crianças, elas gostam muito de trabalhar com brilho a cola. E assim, eu acredito que elas irão gostar bastante de decorar este balão. Com esta imagem do balão aqui, olha, vocês podem tirar, tá? Estas divisões que eu fiz e fazer um balão como este, olha. Aqui eu fiz o rostinho, tá? Esta peça aqui também é um imã de geladeira. Tem o passo a passo e molde aqui no canal, tá? E vocês podem fazer este trabalhinho, tá? Colocando este rostinho, as crianças, né, elas irão gostar. Terceira e última atividade que eu vou deixar para vocês hoje, mas vocês continuem aqui no canal, tá? Me acompanhando porque eu vou deixar outras atividades sobre outros temas aqui para vocês, tá? Vocês encontram aqui no canal este espantalho, olha. Ele é um pouco maior do que este outro da atividade que nós vamos fazer agora, né? Mas ele é bem parecido, tá? Alguns detalhes apenas que são diferentes e eu fiz foi no EVA, tá? Tem o molde e tem o passo a passo aqui. Vale a pena conferir, tá? Agora, voltando aqui para a atividade, eu fiz o espantalho, tá? E eu deixei assim o rosto sem o acabamento, porque aqui a criança vai poder fazer o acabamento do seu jeitinho, tá? Vai desenhar, né, os olhos, a sobrancelha, o nariz e a boquinha do jeitinho que elas conseguem. Eu gosto de trabalho assim, é, feito pelas crianças, porque cada uma vai colocar, né, o seu jeitinho, a sua criatividade e depois no final, é, dá um resultado assim muito legal, muito divertido. Antes de deixar mais dicas para vocês, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, que ative as notificações para saber quando novos vídeos são lançados. E se estiverem gostando deste vídeo, deixe aí o like, tá? É muito importante o like de vocês. Voltando aqui para a atividade do espantalho, vocês vão precisar perguntar para as crianças o que está faltando no rostinho dele. Elas irão, né, dizer para vocês e vocês irão, é, pedir para que elas completem, tá? E depois é que elas completarem, aí sim, vocês irão orientar, né, para pintura ou para colagem ou pedir, né, para que elas, é, possam colorir. Aí vocês vão trabalhar, né, de acordo com o que vocês já estão, é, desenvolvendo em sala de aula no momento, tá? Para esta atividade também, pode ser usado, é, estes olhinhos daqui também. Aí, né, vai ficar parecido, é, com este daqui, olha, que eu fiz. Ele ficou bem bonito o rostinho dele, olha. Eu vou deixar estas atividades aqui para vocês, tá? Como eu já disse, porém, eu vou fazer aqui um enunciado para cada uma delas, mas vocês, né, têm o direito de poder modificar. É, vocês irão adaptar de acordo com o trabalho que vocês estão fazendo, é, com as crianças no momento, tá? Gratidão sempre, gente! Mais um projeto concluído e muito obrigada por vocês terem ficado comigo até que no finalzinho deste trabalho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo